Boa tarde pra você meu amigo, boa tarde pra você minha amiga, 12 horas e 37 minutos em Manaus, começa o programa Cidade Urgente aqui pela Band Amazonas, desde já a você que tá aí ligadinho na Band, o nosso muito obrigado. Você sabe que pode participar, aliás, você deve participar através do WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, mandar o seu vídeo, mandar o seu áudio e nos ajudar a fazer o programa de hoje. E pelo 2101 7026, daqui a pouco, a sua participação ao vivo, porque daqui a pouco tem o carrinho premiado do Hiper Nova Califórnia. Já comeu tudo, por quê, cara? Já comeu o Kitos todinho. Olha, daqui a pouco, então, ainda ninguém acertou, viu? Já teve gente que chegou perto, chegou perto, mas ninguém acertou ainda. Tomara que o carrinho hoje possa sair pra você, que daqui a pouco vai participar. Eu devo dizer que esses tempos, assim, eu tenho estado muito mais feliz, porque a gente sabe que a atuação no parlamento, ela consegue te propiciar, consegue te propiciar, está realmente à frente de lutas, lutas que interessam à população como um todo. Recentemente, nós tivemos a questão das bandeiras tarifárias, que iriam ser cobradas nas contas e que foram suspensas através de uma ação da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara e de vários órgãos que se juntaram em defesa do consumidor. Recentemente, teve a questão também do aumento, que chegaria a quase 40%, e através dessa ação foi possível conter, através de eliminar, esse aumento. E hoje, nós temos, para o bairro do Alvorada, uma ótima notícia. É que o Centro de Esporte e Lazer do Alvorada 1, ele foi reformado pela Prefeitura de Manaus, através de uma emenda que eu apresentei no ano passado para essa reforma. E aí, chegou o grande dia da comunidade do Alvorada participar dessa inauguração. O Tiago Quara traz as informações a respeito deste evento. Alô, Tiago, boa tarde. Um mil boa tarde especial a você, Álvaro Campelo, e mil boa tarde a todos que acompanham o programa Cidade Urgente desta sexta-feira. Uma sexta-feira que começou um pouco nublado aqui em nossa capital, mas graças a Deus o sol deu ar de sua graça em boa parte da nossa cidade. Mas em alguns municípios, Álvaro, a chuva ainda continua torrencial. Então, mas o clima não é apenas de muita festa nos estúdios do programa Cidade Urgente, não. O clima também é de muita festa aqui na Rua 4, do bairro do Alvorada, na zona oeste da nossa capital. Logo mais, a partir das seis horas da tarde, o prefeito de Manaus, Arthur Vigilho Neto, juntamente com outro secretário, com várias autoridades municipais e também estaduais, estarão entregando à comunidade a quadra poliesportiva que há alguns meses estava fechada para a reforma. E graças a uma emenda parlamentar que foi de sua autoria, que foi da autoria do vereador Álvaro Campelo, a quadra foi totalmente reformada e logo mais, a partir das seis horas da tarde, será entregue a toda a comunidade do bairro do Alvorada. Uma nova pintura, uma nova estrutura, os telhados foram todos trocados, a iluminária também foi trocada, mas os trabalhos do centro social que fica aqui ao lado da quadra ainda continua a todo vapor. Logo no próximo mês, no mês de dezembro, a quadra de areia também será reformada e, quem sabe, começando em 2016, com uma estrutura totalmente reformada e entregue à comunidade. Mas esta quadra aqui, Álvaro, estava fechada há cerca de dois meses e, num tempo recorde, a prefeitura de Manaus conseguiu fazer o trabalho, avançar e, logo mais, a partir das seis horas da tarde, juntamente com o Poquique de Caprio, com o senhor também. Então, toda a comunidade do bairro do Alvorada será entregue a todos esses moradores. Aqui, haverá várias atividades, como vôlei, como basquete, como futsal, como também trabalhos sociais que estavam sendo destinados a toda a comunidade. Então, nós, do programa Cidade Urgente, queremos convidar a toda a comunidade do bairro Alvorada 1, 2 e 3 para se fazer presente a partir das seis horas da tarde, hoje, sexta-feira, juntamente com o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto e também com o vereador Álvaro Campelo, que teve aí esta iniciativa de fazer essa emenda parlamentar, que foi aprovada na Câmara Municipal de Manaus e sancionada pelo prefeito Arthur e será entregue aí a toda a comunidade do bairro do Alvorada. Então, vamos juntos, nesta grande festa, não apenas nos estúdios do programa Cidade Urgente, mas também aqui no bairro do Alvorada. Nós estamos ao vivo, mostrando toda essa estrutura aí, os últimos acabamentos aqui, para logo mais, a partir das seis horas da tarde, ser entregue a toda a população do bairro do Alvorada. Eu volto aos estúdios do programa Cidade Urgente, é com você, Álvaro Campelo. Muito obrigado, obrigado, Tiago Guara, realmente um clima de muita festa, de muita alegria. E eu renovo o convite a você do bairro do Alvorada, Alvorada 1, Alvorada 2, Alvorada 3, para você se fazer presente hoje, aí no Centro de Esporte e Lazer do Alvorada 1, que fica bem perto do Tagma Feitosa, que fica atrás do Moacir Alves, ali na Rua 4. Então, você é o convidado especial, é uma conquista da comunidade, é uma conquista do povo do Alvorada, é uma conquista da população. Através dessa emenda parlamentar, esse centro pôde ser reformado, e aí o Tiago acrescenta também que as outras partes do centro continuam ainda em obra. E em breve também tem a entrega da segunda etapa desse centro social. Vou esperar você, hoje a partir das 18 horas, aí no bairro da Alvorada. E eu já quero chamar o Puqueca de Cáprio para estar aqui conosco. Puqueca de Cáprio, você abriu mesmo, olha só bicho, ele abriu aqui o pacote todo do... Pra você, é brincadeira bicho. Olha doutor, vou lhe dizer uma coisa aqui, é maior sucesso o que tu diz na capital. Eu sei disso. É que sucesso, é tão sucesso que aquele rapaz me pediu um, e eu vou ter que levar ele pra ele agora, tá? O Ramon, vai entregar pra ele, entregue pra ele, entregue, pega Ramon, pega, pode pegar Ramon, sem medo. Dá um pro Sidney, leva um quinto pro Sidney também. O canal quinto pro Sidney também. Ele gosta, 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 gosta. Leva um pro Sidney também, pronto Sidney. Aqui ó, 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 isso, tá aqui ó. Entrega. Agora eu duvido, 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 a vossa, a vossa, a vossa pessoa, mandar essa equipe pra uma pessoa lá no estúdio, lá dentro, lá, duvido. Lá pro Monteiro? Conserva Ramon para o Monteiro, duvido. Daqui a pouco. Tem participação já ao vivo? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Já tem alguma participação de telespectador? Quem sabe, saberemos. Quem sabe, saberemos. Quem sabe, saberemos. E aí, tem alguma participação? Alô? Agora tem. Agora tem. Boa tarde, quem fala? Eu, Gerlande. Eu não consegui entender. Giovanni tá com uma alegria. Como é o nome? Gerlande. Gerlande. Gerlande, fala de que bairro Gerlande? Redenção. Bairro da Redenção. Então, o carrinho do Hiper Nova Califórnia. E aí, no Bairro da Paz, perto da sua casa, pode ser seu? Você sabe quantos quilos tem em produtos? Quarenta e oito. Quarenta e? Oito. Oito. Não, Gerlande, não foi. Como diz o povo, a ser abalada. É, não foi dessa vez. Não foi com o que você falou agora? Quem sabe, saberemos. Exatamente. Dizer o bem-dizido. Exatamente. Alô, boa tarde. Já tem mais uma? Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Rosiane. Fala de onde, Rosiane? Do Novo Israel. Novo Israel. Sim. Sabe como é que funciona aqui, Rosiane? Sim. Você tem que olhar e tem que dizer quantos quilos tem em produtos, sem o carrinho, tá? O carrinho não conta. Só os produtos. Até agora, ninguém acertou, já chegaram perto. Já chegaram perto. É bom lembrar que além dos produtos como farinha, arroz, açúcar, macarrão, feijão, tem os produtos enlatados, então acaba pesando um pouquinho mais. Tem enlatado, tem produto que tá aqui em vidro, olha aqui, a massa de tomate. Essa daqui é 10. Essa massa de tomate aqui. É top das galáxias. Quantos quilos tem? Eu acho que é 80. 80? 80. Isso. 80. Não. 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 Não é 80. O que é que é de Caprio? De não é 80, não é 90. Quantos quilos tem? Quantos? Quantos, amado mestre? Amado mestre. Mais uma participação no oferecimento do Hiper Nova Califórnia, que fica no Bairro da Paz. Alô, boa tarde. Já tá bem baixinho. Tá bem baixinho. Tá bem baixinho. Tá bem baixinho, mas tá me ouvindo. Como é o seu nome? Alô. Alô, como é o seu nome? Rosiane. De novo? É o Rosiane? Não. O meu é Rosiane. Ah, Rosiane. É. Você fala de que bairro, querida? Bairro. Da Redenção. Bairro da Redenção. Tá bom. Sucesso na Redenção. Sucesso total, né? Sucesso total. Quantos quilos tem aqui, Rosiane? 55 quilos. Passou perto. Passou perto. Chegou suei. Chegou suei agora. Chegou suei agora. Não deu. Essa semana, na próxima semana, tem novamente o Porquê, Cadicaprio. Porque agora, a gente vai acompanhar aqui porquê. Nós estamos discutindo na Comissão de Defesa do Consumidor um assunto muito importante, juntamente com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, OAB e os PROCONs do Estado e do município a respeito da alta dos combustíveis. É verdade. Os órgãos de defesa do consumidor preparam a ação para combater o reajuste abusivo dos combustíveis em Manaus. Nesta quinta-feira, os representantes desses órgãos se reuniram na sede do PROCON Manaus para analisar o tipo de ação que deverá ser encaminhada à justiça contra os donos de postos de combustíveis. O que a gente quer é justamente discutir essa precificação, a população entende que houve quatro aumentos no ano, que não podem ser, a Petrobras passou três aumentos e foram feitos quatro, e é isso que a gente quer discutir. Então, já tem uma prévia de supostamente um novo aumento, é isso que nós queremos evitar e queremos discutir com as agências reguladoras que são responsáveis por isso. Então, é nesse sentido que a gente vai reunir desse segundo passo. Outro detalhe questionado na reunião foi sobre uma possível adulteração nas bombas de combustíveis. Realizamos esse trabalho durante todo o ano e o que nós queremos são duas coisas. A primeira, o preço justo, uma concorrência saudável, para não haver prática abusiva. E o segundo ponto é verificar se a bomba está medindo correto. O IPEM faz parte desse grupo de trabalho no sentido de garantir que a quantidade declarada na bomba realmente seja a quantidade real que entra no tanque dos consumidores. Na reunião, a força-tarefa formada pelas comissões de defesa do consumidor voltaram a discutir a possibilidade de instalar uma comissão parlamentar de investigação para investigar o que chama de máfia do combustível. O que eu posso afirmar é que nós já, inclusive, encaminhamos solicitações, tanto à refinaria quanto às distribuidoras, acerca do custeio disso, de como é que eles calculam realmente o preço final. Então, esse é um ponto que precisa ser esclarecido. E, a partir daí, te confesso aqui que não seria o caso de nós publicizarmos realmente de que forma nós vamos atuar. Evidentemente que se houver, volto a dizer, indícios de que realmente nós temos um cartel praticado na cidade de Manaus, evidente que tem que ser investigado pelos órgãos competentes, né? E, para isso, existem, dentro do Ministério Público, nós temos um combate ao crime organizado, um setor específico, dentro da própria Polícia Federal também, Polícia Civil também. Então, acho que o caminho, evidentemente, são esses órgãos. Não vou adiantar aqui que se realmente haverá ou não. Nós estamos coletando informações, coletando dados, temos dois procedimentos instaurados. Um na questão combustível, gasolina, diesel e outro na questão gás. De acordo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, vereador Álvaro Campelo, nos últimos meses, os poços de gasolina de Manaus reajustaram quatro vezes os preços de seus produtos. Até outubro, nós tínhamos uma gasolina a R$ 3,85. Novembro, já temos uma gasolina a R$ 3,95. E já se acena o aumento, até o mês de dezembro, para R$ 4,05, R$ 4,10. Então, essa junção de esforços dos órgãos de defesa do consumidor é justamente para tentar frear esses aumentos consecutivos que o consumidor tem sentido quase que semanalmente, quando vai aos postos de gasolina. O que nós queremos é que a população possa pagar um preço compatível com o que realmente a gente considera como proporcional. Não se pode imaginar que semanalmente os preços sejam aumentados, assim que haja, por parte dos órgãos de defesa do consumidor, uma manifestação. Olha, portanto, a próxima reunião acontece na quinta-feira lá na OAB. Nós estamos tendo cuidado, nós estamos tendo cautela nesse tema, tanto que ontem nós tivemos a presença do IPEM, a presença da CIGAS, a presença da ARSAM, representante também dos taxistas. Nós estamos fazendo esse amplo debate, colhendo todas as informações possíveis para que a gente possa realmente ter uma ação efetiva nessa situação. E olha, atenção pessoal do bairro do Alvorada, hoje no Alvorada 1, às 18 horas, a inauguração do Complexo de Esporte e Lazer e você é o convidado especial, tá? A gente vai aguardar você. Pastora Silvinha, muito obrigado pela sua presença. Olá, eu que agradeço. Muito obrigado pela primeira vez aqui no nosso programa e daqui a pouco apresentando o seu trabalho, que é um sucesso, vendendo muito CD, não é isso? Isso, é verdade. Deus vem abençoando grandemente esse ministério e eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. Para mim é um privilégio, é uma honra poder estar levando a palavra de Deus através do louvor. Tá certo. Pastora Silvinha, aqui no Cidade Urgente. Com a glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já passei tantas noites sem dormir Só pensava se eu iria conseguir Mas no meu Deus Ele nunca falhará O que promete Ele cumpre Eu só preciso esperar Chega, já chega de chorar Pois Jesus comigo está Ele quer me dar vitória Vou confiar nessa promessa, eu vou Pois aquele que falou é o Senhor O tempo de chorar já terminou Já passei tantas noites sem dormir Já passei tantas noites sem dormir Só pensava se eu iria conseguir Mas o meu Deus Ele nunca falhará O que promete Ele cumpre Eu só preciso esperar Eu só preciso esperar Eu só preciso esperar Chega, já chega de chorar Por Jesus comigo está Por Jesus comigo está Por Jesus comigo está Ele quer me dar vitória O que promete Ele quer me dar vitória Vou confiar nessa promessa, eu vou Vou confiar nessa promessa, eu vou Pois aquele que falou é o Senhor O tempo de chorar já terminou Chega, já chega de chorar Por Jesus comigo está